Se tiver uma coisa errada, pode passar. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Ilha Berg. Esse lugar maravilhoso aqui, chique. Se encontra aqui depois de Santa Maria, indo para o Rio Cosmoso. E aqui temos essas cachoeiras com essa água natural. Sente a pressão e escuta o som natural aqui, da natureza. Você pode escolher vários cenários para você vir aqui fazer suas fotos, fazer seus vídeos, alugar para festa, para aniversário, casamento, aqui no Ilha Berg. Olha aqui que show, ó. Está vendo, gente? Tem aqui o nome, passarela. Olha aí. A imagem do Cristo rebentou. Olha que bacana. Esse domingão aqui, direto de Santa Maria, no Ilha Berg, Tom Paparazzi. Olha aqui. Tchau, tchau.